Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso encanta se o vídeo não deu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo, já falei o que acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas, as coisas e sua boca fala Meu coração com testa, bebidas lotadas, ficadas erradas Haja colírio pra esse olho vermelho, você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim Se vai piorar, se não bota ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho, você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim Se vai piorar, se não bota ligeiro pra mim Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas, as coisas e sua boca fala Se o coração com testa, bebidas lotadas, ficadas erradas Haja colírio pra esse olho vermelho, você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim Se vai piorar, se não bota ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho, você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim Se vai piorar, se não bota ligeiro pra mim Nesse olho vermelho, você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim Se vai piorar, se não bota ligeiro pra mim Vá, Bio, vá, aqui tem sentimento